Paredes, assoalho, detalhes que ainda existem como relíquia. A cidade, que por se tornar uma fonte de literatura, acabou sendo apelidada de Atenas de Goiás, reúne histórias que o tempo nunca vai apagar. 20 de agosto, principal avenida da cidade. Muita coisa já aconteceu nesse lugar. Aqui, no início do século XX, se estabeleciam irmãos de imigrantes libaneses. O local já foi chamado de Avenida do Comércio e Avenida Goiânia. Nela, em 1934, foi inaugurado o Edifício Fayad, um verdadeiro baú de histórias. Tivemos autorização para acessar o segundo piso aqui do edifício. Lá na parte de baixo, hoje funciona uma farmácia. Aqui, na parte de cima, ninguém mora não. Mas tudo foi muito preservado. A gente percebe aqui os detalhes do chão. É uma característica bem típica daquela época. Olha só, o assoalho também ainda tem quartos e cômodos muito bem preservados. Claro que passou por uma reforma, passou por uma mudança, para tentar preservar ao máximo esses detalhes. Gravuras nas paredes, janelas e portas, como essa aqui, bem característica do início do século XX. Essa aqui, por exemplo, tem cerca de 3 metros de altura. Tudo muito preservado para guardar de lembrança, como uma relíquia de onde morou uma família tradicional catalana, a família Faiade. Conversamos com o jornalista e doutor em economia, Luiz Estevam. Ele já escreveu vários livros sobre Catalão, cidade onde ele nasceu e morou. Nas prateleiras da sala, livros de um único tema, a nossa região. Para ele, desde quando tudo começou, a história de Catalão se destaca em relação às outras cidades. A força desse Catalão já vai completar 300 anos de existência. Agora, de cidade, de cidade emancipada, são 162 anos. Vieram para cá principalmente pessoas ligadas às lavouras, à produção rural. E a cidade foi crescendo ao longo do córrego Pirapitinga e tomou a ares de Arraial, Arraial do Catalão. Em 1859, a cidade de Catalão, que é o que nós estamos comemorando 162 anos agora. Fotos antigas mostram o lugar que qualquer catalano reconheceria. Antes chamada de Praça da República, hoje, Praça Getúlio Vargas. Luiz conta que a profundidade histórica dessa praça é bem maior do que se imagina. É um museu a céu aberto. Porque lá tem os obeliscos, as memórias de Catalão. A memória do catalano que morreu na Segunda Guerra Mundial, o soldado Adhemar Ferrugem está lá. O Obelisco da Maçonaria, que foi fundado em 1913, está lá. Homenagearam a República com um terreno baldio que tinha lá no centro, como nome de Praça da República. Em volta dela, toda uma geração de catalanos teve o momento de lazer. O cinema, o cinema real, os bares, né? Bares que circundam lá, panificadora, bar das vitaminas. O coreto mesmo era um bar. Então, a Praça Getúlio Vargas, ela merece um carinho todo especial por parte dos catalanos. Aqui, em 1959, esse monumento com relógio foi erguido para comemorar o centenário de Catalão. Também chamada de torre, a construção dividia a avenida em duas pistas. No ano passado, uma obra foi feita em recordação a essa torre. Aquilo lá é um suporte para um relógio. Mas foi batizado, em 1959, como Obelisco do Centenário. Foi um momento muito bonito. Foi quando se inaugurou a Santa Casa. Até quem veio de fora ama essa cidade. É o caso da dona Cida, que faz 25 anos que chegou de mudança e nunca mais foi embora. Agora, imagina quem nasceu aqui. Porque aqui é ótimo. Eu nasci aqui, pessoal, aconchegante. Me deu a oportunidade de eu ganhar meu dinheiro foi aqui, meu ganha-pão. A cidade do Morro da Saudade, da fé, da cultura, da tradição. Tudo em seu jeito mais peculiar. Essa é Catalão, Atenas de Goiás.